Tudo que eu mais quero nesse mundo é carnificina. Você mora no meu corpo, você segue as minhas regras. Desculpa, eu não sei o que deu em mim. Por favor, eu conserto. Só pra quebrar de novo. Você é um atalho. Ed Brock, eu quero te dar a... é meu. Eu conheço o gosto de sangue, e não é esse. Tudo que eu mais quero nesse mundo... é carnificina. Eita porra!